Sobre violonistas estrangeiros, se você tem influência de outros violonistas Aí eu emendo aqui, perguntando também sobre outros músicos de outros gêneros que não a música instrumental brasileira Olha, eu escuto muito violão e particularmente eu admiro muito o Paco de Lucia Que é um violão espanhol, amigo do Rafael, eles trocavam ideias também Que eu acho muito, muito talentoso E a Espanha hoje também tem outros jovens violonistas Tem os violonistas clássicos que são mais interessantes também, como o Dylan Brim, como o John Williams E de música eu gosto de tudo Eu gosto de jazz, gosto de música erudita, gosto de rock, gosto de samba Eu costumo ouvir mais música instrumental Que pra mim a música instrumental na minha formação acabou sendo a música A canção pra mim é a música alternativa Então, eu... mas eu escuto muito jazz, eu escuto Miles Davis Eu escuto... tem um músico que eu gosto muito chamado Carnival Carnival Waterley, também as variações incríveis E, sim, os eruditos, né, todos também gostam muito de Debussy Acho belíssimo, o compositor, muito à frente do seu tempo Assim como muitos outros, Vila Louva, se nem ficar falando, né, muita coisa Então, está bom E aí, eu vou ter tudo Eu vou ter tudo Então, você vai ter tudo E aí, eu vou ter tudo